Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do especial do Dia das Mães. E eu já queria desde já agradecer o carinho de vocês que têm curtido o vídeo, deixado aí nos comentários. Isso me alegra muito, me motiva ainda mais trazer mais vídeos e dividir com vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido. Então, muito obrigada! E hoje eu trago uma peça especial para vocês. Essa bolsa aqui, ó. Eu fiz ela no jeans, ó. Aqui na frente a gente tem esse bolsinho aqui com zíper e aqui o fechamento principal dela aqui também é com zíper. Eu vou ensinar para vocês essa forma aqui de colocar zíper, que é uma forma diferente, né, do que eu já ensinei aí para vocês. É mais uma dica. E aí por dentro ela tem o outro bolso, que se a gente pode colocar chave, celular, você pode fazer mais bolsos também. E por dentro é acabamento todo com cor embutido, não tem viés, tá? A gente usa viés só aqui nessa parte de cima aqui. E aqui atrás, quem quiser também pode colocar um outro bolso. E eu fiz aqui com essa alça, esse diferencial dessa alça aqui pegando no corpo dela. E fica um design diferente e dá mais reforço também para a nossa bolsa aqui no fundo. Essas alças pegando aqui do fundo faz com que ela fique mais reforçada. E essa bolsa não tem molde, são só medidas. E eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo. E eu passo durante o vídeo também as medidas. Só que eu passo por partes. Então, quando a gente vai preparar o bolso, aí eu passo as medidas do bolso, quando for as alças das alças e assim sucessivamente. Mas quem quiser já cortar tudo antes, deixar prontinho. As medidas estão todas certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, é só ir lá, anotar e já deixar tudo pronto para a gente confeccionar, tá? E ela ficou, ó, essa bolsa, ela ficou num tamanho médio, assim, bacana. Ela não ficou aquela bolsa muito grande, nem muito pequena. Gostei muito do resultado desse tamanho, dessas medidas. E a minha sugestão de preço pra venda é de 120 a 130 reais, mais ou menos. É aquilo que eu sempre falo, vocês têm que calcular aí quanto vocês pagam no material aí, porque é diferente, né, do que eu pago aqui. Mas a média de preço é essa. Mas pode ser mais ou pode ser menos. Então, eu espero muito que vocês gostem desse nosso passo a passo de hoje. Se gostar, não esquece de deixar aí o seu joinha, o seu comentário. Compartilha esse vídeo, se você que participa de grupos aí, de costura, de artesanato, compartilha esse vídeo nos grupos, pra que outras amigas artesãs possam aprender também com a gente. Tá? E aí, também, se você não é inscrito, eu já te convido aí a se inscrever. Ativa aí a notificação no sininho, pra você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E também, a gente tem um grupo lá no Facebook, o link pra participar desse grupo também está aqui na descrição do vídeo. Então, entra lá e vem participar com a gente também. Então, é isso. Espero muito que vocês gostem, vamos lá aprender. Então, nós vamos começar aqui pelo bolso frontal, tá? Que é o nosso bolso com zíper. Aí, pra esse bolso, nós vamos precisar de um corte de 20 de largura por 21 de altura. Uma vez no tecido exterior, uma vez na manta e uma vez pro forro. E um outro corte de 21 por 8, também uma vez no tecido exterior, uma vez na manta e uma vez pro forro. Lembrando que aqui, eu cortei, pra fazer o meu matelassé, eu cortei essas partes com um centímetro a mais. Fiz o matelassé, depois costurei em volta e refilei. Essa é a medida final, essa que eu passei pra vocês, tá? Quem for fazer o quilte livre ou matelassé, ou alguma costura aí pra prender na manta... Lembra de cortar um centímetro maior e depois refila nessas medidas aqui que eu passei agora. Aí, vamos precisar também pra esse bolso, um zíper de 23 centímetros e dois debrum de 4 de largura por 21, tá? Pra gente fazer o acabamento aqui do zíper. Aí, tem duas formas, a gente já vai começar aqui pelo debrum. Tem duas formas de fazer, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vocês podem já prender o forro aqui nessa parte, aqui, ó, do tecido. Deixar o forro preso aqui. Aí, vem aqui, costura o debrum aqui. Aí, você vai virar e rebater aqui do outro lado, como a gente faz pra colocar o viés. E vai ficar assim, dobradinho. Aí, a gente já aplica aqui direto no zíper. Vamos colocar aqui bem justinho e a costura você passa aqui na beiradinha de baixo, tá? Aqui fica livre pro cursor correr depois. Tem essa forma aqui e essa outra que eu vou fazer aqui agora. Nós vamos pegar aqui, vamos começar aqui pela parte de baixo, né, do bolso. Ele tem 20 de altura por 21 aqui de largura. Nós vamos costurar aqui no 21, tá? O nosso zíper. Aí, quem não quiser fazer do outro jeito, eu vou fazer, eu vou mostrar aqui agora como que a gente faz. A gente vai costurar primeiro. Aqui, o nosso zíper tá um pouquinho maior, pra facilitar pra passar o cursor. Então, quem quiser, pode marcar o meio aqui desse debrum e do zíper, pra ficar sobrando zíper pros dois lados, ó. Vamos passar aqui. Uma costurinha aqui. Prendendo aqui, prendendo aqui esse debrum no zíper. Bem, gente, pode virar pra cá, fica mais fácil, ó. Direito com direito. Faço uma costurinha aqui com o pezinho de zíper. Então, ó, passei a costurinha aqui. Uni esse debrum, ó, com o zíper. Agora, a gente pega aqui essa outra parte do debrum e vamos unir aqui, ó. Dessa forma aqui. Aqui, tá o zíper, você deixa aqui pra baixo. Coloca a outra extremidade do debrum aqui na sua peça. Lembrando que ela tá aqui só a manta e o tecido exterior, tá? E passa uma costurinha aqui também. Aí, ó, passei a costurinha aqui. E fica assim, ó. Esse tecido aqui solto no meio zíper aqui, só no tecidinho do debrum. Agora, a gente vem aqui com o forro dessa parte aqui e vamos colocar, costurar ele aqui, ó. Aqui onde a gente já costurou aqui o debrum no zíper, o direito do forro com o avesso aqui do zíper. Tá vendo? Aqui atrás tá o debrum. A gente vai passar uma costurinha aqui com o pezinho de zíper prendendo o nosso forro. Então, aqui, ó. Prendi o forro e tá assim, ó, tudo solto aqui, né? Agora, a gente joga lá pra trás o nosso forro. Aí, você vai pensar, ai, ficou faltando aqui. Agora, você puxa, ó. É só puxar, acertar o forro aqui atrás. E aqui vai ficar já o acabamento, ó, do nosso debrum, tá vendo? Deixa aqui bem esticadinho. Pode prender aqui, ó, com o alfinete pra não correr o risco de ele subir e sair do lugar. A gente prende aqui, de forma que ele fique bem rente aqui embaixo, nas laterais, né, já tá certinho. Aí, aqui, a gente vai passar agora uma costura de pêsseponto pra rebater o zíper aqui embaixo, tá? A gente não pode passar aqui em cima. Esse acabamento é pra ficar aqui, escondendo a cremalheira aqui do zíper, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ficar soltinha pro cursor correr. Então, a gente vem e passa uma costura de pêsseponto aqui embaixo, aqui, ó, no nosso debrum. Aí, aqui, eu vou aumentar a medida do meu ponto pra três, três e meio, mais ou menos. E aí, ficou assim, ó, tá vendo? Esse é o acabamento aqui do nosso bolso. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte de cima, só que antes de... Aí, a gente vai precisar destacar aqui essa outra parte do zíper. Só que, antes de destacar, eu vou marcar aqui o meio dele, como eu já costurei ele sem marcar o meio, agora, eu acerto aqui, ó, a minha pecinha e marco o meio aqui do zíper. Ele vai ficar certinho aqui com a parte de cima. E aqui, também, a gente vem e marca aqui o meio. Agora, a gente pode destacar aqui. E vamos fazer esse mesmo procedimento que a gente fez, pega aqui o seu outro corte de debrum, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. E aí, a gente já pode passar o cursor. Então, eu vou fazer aqui essa parte, não vou mostrar, porque é o mesmo procedimento que a gente fez aqui, e a gente já continua. Então, tá aqui, ó, passei o meu cursor e uni as partes, né, fiz o meu pêsseponto aqui. E aí, vocês têm que fazer isso aqui e passar uma costurinha toda em volta aqui pra segurar o forro, tá? Esse forro aqui, só de segurança pra ele não ficar solto. E aí, nós vamos pegar mais dois cortezinhos de debrum, de 11 por 4, pra gente dar um acabamento aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Depois eu vou explicar por que que a gente precisa dar esse acabamento de debrum só aqui. A gente dobra, assim, um centímetro, vamos costurar ele aqui. Aqui, aqui também tem que ficar dobrado. Aí, costura dessa forma aqui, desse lado e desse aqui também, do mesmo jeito, tá? E a gente vai dar o acabamento depois. Vai ficar assim, ó, passei a costurinha aqui. E a gente deixa assim por enquanto, que depois a gente vai dar o acabamento. Pra trás, assim, tá? Pode deixar assim por enquanto. Tá pronto o nosso bolso aqui da frente. Aí, reserva isso aqui. Agora, nós vamos fazer e deixar prontas as alças. Nós vamos precisar de dois cortes de 1,40m dessa alça pronta aqui de gorgurão, essa de algodão, tá? E a gente vai forrar ela no tecido. Aí, tem várias formas aqui de forrar, né? Você pode dobrar aqui, direito com direito, passar uma costurinha aqui fechando, depois inserir a alça aqui dentro, né? Com passo elástico. E tem um outro jeito aqui, que é uma dica que eu vou dar pra vocês, eu vou fazer aqui nessa alça pra mostrar pra vocês como é que é. É... Só uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui. Aqui, o comprimento do tecido pra forrar a minha alça tem 1,40 também. Só que a largura aqui vai depender da largura da sua alça. A minha alça aqui tem 4cm de largura. E eu costuro aqui com uma margem de 0,5cm. Então, eu cortei uma faixa de 9. 9 por 1,40. Porque aqui eu vou perder só 1,5cm de cada lado. Então, vai terminar com 8, né? No caso, dobrado com 4, que é a largura aqui da minha alça, vai dar certinho. Então, vocês vão achar essa medida aqui da largura do tecido pra forrar a alça, dependendo da largura da alça pronta que você for comprar. E lembrando também que pode fazer também com a entretela, vai estruturar aqui esse tecido com a entretela. Vai fazer daquela forma que eu já ensinei em outros vídeos pra vocês. Vai dobrar assim, depois que já tá com a entretela, fecha aqui e passa a costurinha, tá? Quem não quiser fazer com a alça pronta, pode fazer assim. Uma alça minha já tá pronta aqui, ó. Eu fiz com as costuras assim paralelas pra ela ficar mais reforçada, tá? Aí, eu fui indo e voltando com a margem de 0,5cm, que é a margem aqui do meu pezinho da máquina. E já deixei uma pronta. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer essa aqui. E a medida é isso aí que eu falei. Vai depender da largura da alça que vocês forem usar aí, tá? Então, a dica que eu quero dar pra vocês aqui é o seguinte. Eu vou fazer a minha aqui, como eu falei. Vou colocar direito com direito, fechar aqui e depois inserir a minha alça. Aí, a dica que eu quero dar pra vocês, pra desvirar. Como é um corte grande, né? Um metro e quarenta. Você pega uma tira de... Pode ser um retalho de tecido. Aqui, eu cortei um cordão desse de poliéster. Conhecido como rabo de rato. No mesmo comprimento aqui da alça. Um metro e quarenta. Aí, você coloca aqui. Deixa ele aqui dentro. Bota no meio, assim, ó. Bota a alça fechadinha, direito com direito. E aí, passa uma costura aqui, fechando essa extremidade. E vai fechando a sua... E deixa ele aqui pra dentro, no meio. Só vai costurar ele aqui. Aqui na lateral, não. E vamos fechar aqui todinho com ele aqui. Depois, a gente vai desvirar por ele. A gente vai puxar e aí é mais fácil pra desvirar. Ah, tá. Eu falei pra vocês pra cortar com um e quarenta. Mas, tem que cortar sobrando pra ter uma ponta aqui. Não precisa tanto, né? Mas, tem que ter uma ponta aqui pra gente puxar. Agora, é só puxar. E aí, a ponta que tá presa aqui, vai vir pra baixo e desvirar. Aqui em cima, ó, você dá uma ajudinha aqui pra essa primeira parte aqui descer com mais facilidade. E aqui, como a gente não precisa ter acabamento nas pontas da alça, aqui a gente pode cortar fora esse pedaço aqui pra tirar essa corda aqui que a gente prendeu junto, né? Então, aqui eu vou cortar fora aqui. Que é só a pontinha, só um pedacinho, não vai fazer diferença. E aí, tá desvirada a nossa alça. Agora, a gente vai levar no ferro e dar uma passada nela pra ela ficar bem certinha pra colocar aqui a alça de algodão aqui dentro. Então, tá aqui, ó, já passei minha alça. Aí, eu coloco da seguinte forma. Acho que eu já mostrei pra vocês, mas vou mostrar de novo, ó. Eu coloco aqui um alfinete. E vou encaixando ela aqui dentro, tá? Vou passando com o alfinete. Isso aqui não tem jeito, dá um pouquinho de trabalho mesmo. Mas é preciso, né? Aí, eu vou passando aqui nela todinho, tá? Então, eu vou passar aqui a minha alça e volto pra gente fazer as costuras pra reforçar ela. Então, tá aqui a minha alça, ó. Terminei de passar. Agora, se você não quiser fazer as costuras como eu fiz na outra, você pode passar só o pês-ponto aqui de um lado e do outro, tá? Eu vou passar as costuras paralelas, indo e voltando com a margem do pezinho de máquina mesmo. Então, tá aqui, ó. Já finalizei a minha alça. Lembrando que vocês têm que fazer esse procedimento da alça duas vezes, tá? São duas alças de 140 cm. Aí, pro corpo da bolsa, vocês vão cortar no tecido exterior, no jeans, aqui eu tô usando jeans, 35 de altura por 42 aqui de largura. Duas vezes no tecido exterior, duas vezes na manta e duas vezes pro forro. Essa medida. E aí, lembrando que aqui, se você for fazer algum quilt ou matelassé aqui pra prender, você corta um centímetro maior, tá? Eu cortei um centímetro maior e refilei nessas medidas que eu passei, que é a medida final. E aí, a gente já pode ficar com uma parte aqui pra gente começar a preparar aqui a frente da nossa bolsa. Aqui, essa parte de 42 é a largura, os 35 vai ser a altura da nossa bolsa. Então, aqui a gente vai marcar o meio aqui na parte de cima. E aí, a gente vai pegar aqui, ó, o nosso bolso, que a gente já preparou. E vamos marcar o meio aqui na parte de cima dele também. E a gente vai unir aqui, ó, meio com meio. Aí, prende com alfinete aqui. A gente coloca mais alguns alfinetes aqui pra ele ficar bem certinho no lugar. Aí, agora, aqui, essa parte de baixo, né, não tem acabamento. A lateral, a gente vai dar o acabamento com as alças. Aqui, a gente vai dobrar assim, ó, um centímetro pra dentro. E vamos passar uma costura aqui em cima. Aí, passada a costura. Agora, a gente pega aqui uma das alças, que é o que a gente vai pregar agora. Que vai dar o acabamento aqui nas laterais aqui do bolso. Então, a gente vai posicionar. Antes de posicionar, a gente tem que marcar aqui, ó. Nós vamos marcar um centímetro aqui, que é onde a gente vai colocar, posicionar a alça da bolsa, tá? Um centímetro aqui desse nosso bolso. Aí, é bom fazer esse risco com um giz, né, que apaga com ferro ou aquela caneta. Aí, faz isso desse lado e do outro lado a mesma coisa. Então, eu marquei aqui um centímetro aqui. E agora, a gente posiciona a alça daqui de baixo. Aqui vai colocar bem rente, aqui é o fundo da bolsa. E vamos posicionar ela aqui em cima da marcação de um centímetro que a gente fez. E aqui, a gente pode ir alfinetando aqui, ó, pra não sair do lugar essa parte. Aí, aqui agora, a gente vai, ajeita a alça, pra ela não ficar torcida, ó. Coloca direitinho aqui o lado que é de cima. Aí, traz ela assim até aqui, de novo. E aí, posiciona aqui, ó, também a marcação. Posiciona em cima da marcação que a gente fez e alfineta como a gente fez aqui. Então, ó, prendi aqui os dois lados. Aí, aqui agora, antes da gente costurar a alça, a gente tem que dar o acabamento aqui nesse viés, ó. Um lado eu já fiz e vou mostrar o outro aqui pra vocês, tá? Tira os alfinetes que estavam prendendo aqui. Que aqui já tá preso, aqui você deixa preso. Aí, aqui a gente vai dobrar, ó, pra dentro aqui e dobrar aqui pra trás, tá? Pra rebater esse viésinho aqui e dar o acabamento. Passa uma costurinha aqui na beiradinha, prendendo ele aqui, já aqui no corpo da bolsa, tá? A gente não costura só ele aqui, não. A gente costura ele aqui em cima, no jeans aqui, onde ele já está. Aí, ó, vai ficar assim. Você faz isso dos dois lados, tá? Que aqui eu já fiz. E agora, a gente pode costurar aqui a nossa alça, ó. Nós vamos costurar daqui de baixo, a gente vai costurar aqui, pode até passar a costura em cima da linha aqui da costura que a gente fez na alça. E depois, vamos costurar aqui. E essa costura vai vir até aqui, a parte de cima aqui, ó, do nosso zíper. Nós vamos parar aqui, ó. A gente vai vindo aqui de baixo, prender aqui. Aí, quando chegar aqui em cima desse viés, em cima do zíper, a gente para a agulha, levanta o calcador e gira pra cá e continua até embaixo aqui, tá bom? Fazer isso desse lado e desse é a mesma coisa. Então, ó, terminei aqui de fazer os dois lados, ó. Deixa eu virar pra cá, fica melhor. E fica preso até aqui, ó, onde eu falei pra vocês. E aí, tá pronto, ó. A gente pode abrir aqui pra ver o nosso bolsinho, ó. Ele tem espaço aqui, espaço pra cima. E tá finalizado aqui, ó, a frente da nossa bolsa. Agora, a gente vai pregar a parte das costas da bolsa. A gente vai pegar a outra parte, ó, as costas. E a gente vai pregar a outra alça. Aqui, quem quiser fazer um bolso igual, esse aqui, fazer da mesma forma atrás, pode fazer também. Fica bom, tá? Eu não vou fazer, só vou pregar a alça. Então, a gente vai ver aqui, ó, a medida que ficou aqui. Pra gente posicionar a alça no mesmo lugar aqui na parte das costas. Então, ó, ficou oito centímetros, ó. Dá uma medida aqui, quanto ficou, né, de cima aqui pra baixo, onde a gente parou a costura, ó. A gente vai marcar com a régua e um giz, ou pra costura, ou aquela caneta que apaga com o calor do ferro. Vai botar a sua régua aqui oito. Vai contar aqui, posicionar oito centímetros aqui na borda, né? A régua tem a marcação, dá pra gente ver, ó. Então, aqui, posicionei oito. E de lá de cima, a gente vai descer sete. Vou aqui com a minha fita. Sete, vou marcar aqui. Primeiro aqui, a marcação do sete, pra facilitar. E vou encostar aqui na minha régua oito centímetros. E aí, vou traçar um risco aqui, que é onde eu vou posicionar a alça. Aqui, ó. Então, desse risco pra dentro, que a gente posiciona a alça, ó. Aqui um lado eu já fiz, aí eu só vou ajeitar ela e trazer pra cá. Porque assim, não corre o risco da gente começar aqui com oito e depois vir pra cá ou pra lá e ficar torta. Você vai encostar em cima desse risco de oito centímetros. E aqui, onde você sabe que tem sete, que é onde você vai fechar e continuar costurando aqui, tá? Então, aí, agora que posicionou, é só prender com alfinete e passar a costura aqui, como a gente fez lá na frente. Então, tá pronto, ó. Fiz aqui a parte das costas da minha bolsa, tá pronta. Agora, nós vamos reservar a parte da frente e essa parte aqui, vamos preparar o forro. O forro, eu quis fazer um bolso simples aqui dentro, tá? Quem quiser pode fazer um bolso com zíper embutido, que eu já ensinei em outros vídeos. Inclusive, no último vídeo da carteira com zíper, eu ensinei a fazer o bolsinho do zíper embutido. Ou fazer como eu vou fazer aqui, ó. Eu cortei um tecido e passei na entretela, ó. Então, você vai cortar uma vez no tecido e na entretela de 40 de comprimento por 22 de altura, tá? No tecido e na entretela. Aí, você passa a entretela pro tecido e a gente vai preparar esse bolso aqui agora. A gente... É simples, ó. Só vai fechar aqui, encostando, colocando direito com direito. Assim. E vamos passar uma costurinha aqui e aqui na lateral e deixando uma abertura aqui, ó. A gente vai fechar ele até aqui e deixa uma aberturinha aqui pra desvirar, tá? Aí, aqui eu vou cortar os cantinhos aqui, ó. Os quatro cantinhos pra ficar melhor quando desvirar. E aqui a gente desvira agora. Então, ó, desvirou. Quem não quiser cortar inteiro também, os 40 por 22, corta dois cortes de 20 por 22. Aí, você pode usar tecidos diferentes também. Aí, aqui é bom ir lá no ferro passar, tá? Quem quiser fechar essa aberturinha antes com pontinhos invisíveis, pode fechar. Mas eu não vou fechar, eu vou colocar aqui no forro. Então, no direito do seu forro, você vai posicionar aqui, ó. Essa parte que tá aberta vai ficar pra baixo. Que na hora que eu for prender ele aqui, eu já costuro ela fechando aqui essa abertura, tá? A gente vai posicionar aqui no meio. Lembrando que é 42 aqui a largura da nossa bolsa. 35 é a altura. A gente vai posicionar aqui, ó. Vamos medir, centralizar ele aqui. E aqui, de cima pra baixo, você posiciona cinco centímetros. Mede aqui cinco. E posiciona ele aqui, tá? Bem certinho, acha o meio aqui primeiro. Pra ele ficar certinho aqui no meio. E aí, a gente vai vir passar uma costurinha aqui bem na pontinha. Aqui embaixo e aqui. E vamos ficar com esse bolso aqui, tá? Ah, tá. E a gente pode, antes de posicionar ele aqui, passar um pês-ponto aqui pra dar acabamento nessa parte de cima, onde vai ficar aberta. Aqui, a gente já vai costurar depois ali junto, então, não precisa. Ó, fiz uma costurinha aqui de pês-ponto. E agora, a gente vai pregar aqui dessa forma que eu falei. Então, ó, preguei o meu bolso, ó. Já ficou pronto aqui o bolso da parte interna. O importante aqui é dar um retrocesso bem feito aqui e aqui no final, tá? Você vem, desce aqui e essa costurinha, ó, é cerca de meio centímetro a margem dela, é bem na pontinha. E aí, tá pronto aqui o nosso bolso. Agora, nós vamos pegar outra parte do forro, a gente já pode começar a preparar aqui. Aí, nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito. E vamos fechar aqui o nosso forro. A gente vai passar uma costura aqui, fechando, toda em volta. Não vai precisar deixar a abertura, tá? E deixando aqui a parte de cima aberta, tá? Onde tá o nosso bolso aqui. Depois que a gente fechar, a gente vai fazer a marcação de quatro centímetros da caixinha de leite. Vamos marcar aqui, né, os quatro cantos. Fazer o risco na diagonal e fechar a nossa caixinha de leite, tá bom? E aí, a gente já pode pegar o corpo também, aqui a parte de fora, e fazer a mesma coisa. Bota direito com direito e fecha primeiro, né? Fecha toda a bolsa e faz o cantinho da mesma forma, tá? Quatro centímetros também. Então, tá aqui, ó, meninas. Fiz o meu forro, costurei primeiro, como falei pra vocês. Fiz os cantinhos da caixinha de leite de quatro centímetros. Já cortei aqui o excesso e fiz aqui no corpo também, ó. Já cortei. Agora, a gente pode desvirar aqui pra gente ver como é que ficou, se ficou tudo certinho, tá? Vamos desvirar a bolsa. Então, desvirei, ó. Tá certinho os cantinhos. Costurou tudo direitinho. É bom a gente conferir aqui a parte da alça, ó. Né? Que tem que ficar bem reforçada essa parte. Esse modelo de alça já ajuda a estruturar mais a bolsa. Ela fica mais resistente, dá um reforço maior aqui embaixo. Então, já tá tomando forma a nossa bolsa. E aqui o forro, a gente não precisa desvirar, tá? Não precisa deixar abertura e nem desvirar, porque a gente vai fazer essa bolsa com zíper aqui em cima. Então, a gente vai inserir o forro aqui dentro do avesso mesmo, ó. Aí, ele vai ficar pro lado direito. Você coloca, acerta aqui, encaixa os cantinhos lá do forro lá dentro, ó. Assim, vamos encaixar ele aqui, desse jeito aqui. Aqui, a gente vai encontrar, ó, as costuras. A gente abre aqui a costura do forro e abre aqui a do corpo. E a gente vai encostar aqui e vamos alfinetar aqui toda essa volta. Que a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui na boca da bolsa, tá? Desse jeito aqui, ó. Passar uma costurinha bem na pontinha aqui, toda em volta, pra segurar o forro aqui dentro. Que aí, a gente vai preparar aqui o canal do zíper, tá? Então, vamos passar agora essa costurinha aqui. Então, tá feita aqui, ó, costurinha de segurança. Agora, a gente vai preparar a parte aqui do canal aqui do nosso zíper, tá? Fechamento da bolsa aqui. Reserva isso aqui um pouquinho. Aí, pra fazer o canal do nosso zíper, nós vamos precisar cortar, deixa eu separar aqui, duas vezes no tecido exterior, no meu caso aqui é o jeans, duas vezes pra manta e duas vezes pro forro, uma medida de 6 por 42, tá? E um zíper que seja um pouquinho maior, ó, sobrou uns 2 cm pra cada lado. E aí, nós vamos fazer aquele procedimento que a gente sempre faz pra colocar o zíper, né? Separar uma parte aqui. Quem tiver usando a manta resinada, R1 ou R2, passa no ferro pra ela aderir aqui, ó, no tecido, pra ficar mais fácil de manusear. Ou pode passar uma costurinha de segurança aqui toda em volta, tá? Aí, nós vamos começar, vamos colocar aqui o zíper. Quem quiser, pra ficar bem certinho, marca primeiro o meio aqui da peça, o meio do zíper, tá? Nas duas extremidades do forro, a mesma coisa. Então, eu vou marcar aqui pra gente começar a fazer. Então, aí, a gente vai começar, ó, colocando o direito do zíper com o direito aqui da peça, unindo o meio, ó, e o forro aqui também, direito do forro com o direito aqui do jeans, tá? Aí, prende tudo aqui, prende aqui primeiro o meio, alfineta aqui o restante, a gente vai passar uma costurinha com o pezinho de zíper. Então, passei aqui a costurinha, ó, agora a gente vai abrir. Aí, quem quiser pode levar no ferro pra sentar bem aqui, e vamos passar uma costura de pês-ponto aqui, tá? E aí, quando chegar aqui no final, eu já vou deixar a minha agulha abaixada, e vou dar alguns pontinhos, e botar a margem do pezinho de máquina, e voltar fazendo costuras, indo e voltando pra prender essa parte aqui com o forro, tá? E quem quiser fazer também, quem não quiser, não precisa, só faz o pês-ponto, e passa uma costurinha de segurança aqui em volta, tá? Pra prender o forro aqui com essa parte principal. Então, tá aqui, ó, eu fiz o pês-ponto e fiz as costuras paralelas. Agora, a gente faz o mesmo procedimento aqui do outro lado, tá? Vamos prender a outra parte do zíper e fazer aqui essas costuras. Então, ó, terminei aqui de fazer, tá tudo preso agora. Agora, eu vou passar os meus dois cursores, vou colocar um por aqui, outro por aqui, tá? Vou fazer a abertura dessa bolsa com dois cursores. E aí, a gente pode refilar aqui esse excesso de zíper, de manta que ficou aqui. Então, ó, já refilei aqui o excesso de zíper, de manta. E esse meu canal do zíper terminou com 42 por 12, tá? Aí, vocês conferem o de vocês aí, porque ele tem que terminar nessa medida. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dobrar aqui, ó, parte exterior com exterior. E vamos passar uma costurinha aqui, fechando. Uma costurinha com o pezinho de máquina nessa parte e aqui nessa parte também. Nas duas extremidades, a mesma coisa. E aí, a gente já vai vir com um pedacinho de tecido, a largura de 4,5. Aqui, o comprimento a gente corta depois, tá? Pra gente fazer o acabamento aqui do viés, aqui nesse pedacinho e aqui também. Não precisa dar acabamento aqui nas pontas. Então, a gente pode cortar aqui esse excesso e a gente vira e rebate ele aqui, tá? Do outro lado, dobra assim e rebate aqui. Mas não precisa dar acabamento aqui. Aqui eu tô usando uma linha escura, mas vocês usem aí a linha da cor do tecido, tá? Pra ficar um melhor acabamento. Agora, aqui do outro lado. E aí, vai ficar assim, ó, as duas pontas aqui. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos abrir, tá? Aqui, retinho aqui. A gente vai abrir aqui. E vamos marcar daqui da ponta pra dentro. Aí, a gente marca aqui 2 cm, ó, encosta aqui da pontinha pra dentro. E vamos traçar uma reta aqui. Marca aqui com uma caneta pra costura ou um giz. E aí, a gente vai passar uma costura em cima dessa marcação, tá? No meu caso aqui, como eu tenho as costuras... Ela bateu bem em cima da costura que eu já tenho aqui. Então, eu vou costurar aqui em cima dessa marca. Aí, aqui nessa hora, vai bem devagar, porque tá bem grosseiro, né, aqui. Então, vai bem devagar pra não danificar aí a máquina ou quebrar a agulha. E aí, fica assim. A gente faz a mesma coisa aqui do outro lado. Então, tá aqui, ó, já fiz o outro lado. Então, os dois lados feitos. E agora, quem quiser, pode cortar esse excesso aqui e fazer o acabamento aqui. Um pedacinho de tecido aqui de viés ou viés industrializado. Ou pode deixar assim mesmo. Agora, o que a gente tem que fazer é pegar essa parte aqui e pegar a nossa bolsa, que a gente vai encaixar dentro da bolsa. Então, aqui, ó, tá a bolsa. Nós vamos pegar aqui essa parte e vamos colocar aqui dentro, dessa forma aqui, ó. Colocando esse lado aqui do forro pra dentro com o forro. E a parte do tecido jeans fica aqui pra fora, ó. Aí, é só encaixar aqui. Encosta aqui primeiro, ó. Empurra esse aqui pra baixo. Encosta aqui o canto, né, onde tem a marca das costuras. Pode colocar um grampinho pra você ir ajeitando aqui, ó. Tá vendo? Ela encaixa, essa parte encaixa aqui dentro, bem direitinho. Fica toda aqui dentro, ó. Vai prendendo. Deixa eu colocar um grampinho. E a gente confirma aqui, confere, né? Se ficou certinho, empurra ele pra dentro até encostar aqui, ó. Na extremidade de fora aqui da bolsa. Tá vendo? Ó, encaixou direitinho, essa medida deu certinho. Encaixou direitinho aqui dentro. E aí, o que a gente tem que fazer agora é passar uma costura aqui de segurança toda em volta. E depois, vim com uma tira de viés. A gente vai cortar um viés mais largo de seis centímetros e meio, tá? Pra poder ter mais sobra na hora de rebater ele aqui. Então, primeiro passa a costurinha de segurança aqui toda em volta, fechando aqui a boca da bolsa. E aquela costurinha que a gente fez aqui na diagonal no zíper, eu não vou cortar e costurar viés, não. Eu vou deixá-la do jeito que tá, porque ela fica escondida e ela é só mesmo pra dar esse espaço aqui, né? Tá vendo? Ela dá uma chanfrada aqui e aí fica esse espaço aqui dentro, assim. Fica, fica assim, o zíper acomodado melhor, tá vendo? Pra abrir, ó, fica retinho aqui. Então, fica melhor acomodado aqui dentro da bolsa esse zíper. Então, agora eu vou passar a costurinha aqui toda em volta e depois costurar o viés. Então, aqui tá a minha tira de viés, eu dobro aqui, ó, o direito vai ficar aqui pra dentro do zíper, tá? Aqui tá o avesso pra cima, eu dobro um centímetro e vou começar aqui. Então, tô chegando ali, ó, na dobra do viés, aí a gente vem, passa um pouquinho e arremata. Aí pode cortar aqui o excesso e agora a gente vai virar ele aqui pra fora, ó. Vamos conferir aqui por dentro se ficou tudo direitinho, bem costuradinho. E a gente vira pra rebater aqui do outro lado. E aqui agora a gente vai virando pra fora e dobra aqui já, ó, pode dobrar. Aqui a gente corta esses restos de linha que ficou pra não ficar aparecendo. Aí aqui a gente já vai dobrar aqui pra dentro e dobrar lá dando acabamento, tá? Aí já pode prender, se quiser prender ou alfinetar, ó, aqui com grampinho pra já ir dobrando no lugar. Vou colocar um grampinho e vou desvirando e já vou dobrando o meu debrum aqui. Terminei de desvirar aqui o viés e prendi todo em volta, tá vendo, ó? E eu vou fazer o acabamento aqui com pontinhos invisíveis. Porque eu acho que dá um acabamento melhor, fica mais bonito e não é difícil pra fazer. Então, eu vou fazer, eu não vou mostrar porque demora um pouco, né? E eu já ensinei fazer a costurinha de pontinho invisível. Em uns dois vídeos eu já mostrei como se faz. Eu vou deixar esse vídeo aqui também disponível aqui embaixo, né? No box de informações, pra vocês dar uma conferida lá como que faz esse pontinho invisível, tá? Eu vou fazer aqui o meu e já volto pra gente finalizar. Então, ó, eu resolvi mostrar aqui pra vocês um pedacinho. Eu tô quase finalizando, ó, falta essa parte aqui só pra fechar. E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês como é simples, né? Eu vou deixar os vídeos onde eu já ensinei a fazer o pontinho invisível aí na descrição. Mas eu vou mostrar, ó. Aqui o meu, tá aqui no jeans, o meu último ponto que eu dei. Agora, eu vou com a agulha assim, reta, aqui na parte de cima do debrum e saio lá na frente, ó. Aí, agora, onde saiu aqui o meu ponto em cima aqui no debrum, na mesma direção, eu venho no jeans e dou mais um ponto. E é isso aí, é só ir fazendo assim até o final. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica um acabamento perfeito, vale super a pena. E pra alguns tipos de peça não tem jeito. A gente tem que fazer esse acabamento com pontinhos invisíveis, né? Não dá pra gente levar na máquina, igual essa peça aqui. Por conta aqui dessa parte que é por dentro, assim, não dá pra gente levar lá na máquina. Então, a gente tem que fazer esse acabamento aqui com a costura de pontinhos invisíveis. Mas fica muito bom, muito bonito. Então, vale a pena ter esse trabalhinho aqui. Então, eu vou continuar aqui até terminar mostrando pra vocês aqui esse finalzinho. Aí, aqui, eu sempre dou uma puxadinha, ó. Faço uns quatro, cinco pontinhos, depois venho e puxo pra ficar bem certinho aqui, ó. Esconder bem os pontos. A linha, gente, que eu tô usando aqui é a linha de máquina mesmo, tá? Linha comum de costura, a mesma que eu usei pra costurar a bolsa. Então, ó, tô chegando aqui no final. Aí, aqui agora, eu cheguei aqui no último ponto. Eu vou deixar uma argolinha, vou virar aqui... E vou entrar agora com a agulha daqui pra lá. E vou sair com o meu ponto, passando ele dentro dessa argolinha pra dar o nó, tá? Então, ó, dei o nozinho, arrematei. E vou dar mais uma arrematada aqui nesse último ponto. Pra ficar bem reforçado. Aí, agora, eu vou entrar com a minha agulha aqui por dentro. Vou entrar com ela aqui mesmo, por dentro do viés. E sair aqui na frente, pra poder arrematar essa linha aqui e ficar com sobra ali dentro. Tá vendo, gente? Ó, fica com acabamento perfeito. Então, vale muito a pena fazer os pontinhos invisíveis, ó. Fica totalmente escondido e fica muito bonito esse acabamento. Então, ó, levantei aqui pra mostrar melhor pra vocês. Agora, a gente abre aqui pra ver como ficou lá dentro, ó. Fica bem bacana, porque é um fechamento com zíper, né? Diferenciado. Ela é bem espaçosa. Aqui tá o nosso bolso. E o legal é que esse zíper fica... Fica aqui por dentro, assim, escondido, né? Quem olha assim, acha só que é uma bolsa sacola. Mas ela tem um fechamento aqui com zíper. Fica bem bacana. Aqui eu coloquei a minha etiqueta, que eu tinha esquecido. Aqui a gente tem esse bolso, ó, bastante espaço também. Como eu falei, quem quiser pode fazer o outro bolso aqui atrás, ó. Da mesma forma que fez lá na frente, faz aqui. E fica bem legal a nossa bolsa, ó, tá vendo? E também, gente, quem não quiser fazer esse tipo de acabamento aqui, de zíper, porque achou trabalhoso ou difícil pra fazer, tem a outra bolsa que eu já ensinei pra vocês. A bolsa com zíper também, uma forma diferente de colocar o zíper, onde a gente não usa viés. É um acabamento totalmente embutido. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo também, na descrição dessa aula. Eu vou deixar esse vídeo que eu tô falando pra vocês, tá? Desse outro acabamento de bolsa nesse modelo, assim, com zíper. Podem também, quem não quiser fazer com zíper, pode deixar. Pode fazer aqui, ó, botar um botão imantado ou um velcro aqui pra fechar. E deixar ela assim, usa só a técnica aqui do bolso, da alça, né, as medidas. E aqui em cima, deixa ela aberta, só fechada com o botãozinho aqui. Tem muitas outras formas aí, né, de fazer, então, esse acabamento. Eu quis trazer pra vocês esse aqui, porque é diferente, eu ainda não tinha ensinado. E de vez em quando eu uso esse acabamento aqui nas bolsas que eu faço. Eu quis trazer pra vocês mais essa forma de colocação de zíper, né, diferente. Tá passando pra vocês como que eu faço aqui. Então, ficou um tamanho bom a nossa bolsa, ficou muito bonita. Aí, vocês podem brincar aí com as cores, né, aqui do bolso, da alça, do corpo. Tá? E eu achei que ela ficou, assim, uma peça bem bacana pra gente vender pro Dia das Mães. Porque Dia das Mães é uma época especial, onde a gente quer presentear com um presente bom, bacana. Então, ela ficou uma peça, assim, bem bacana pra gente oferecer pra nossa cliente pro Dia das Mães. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, não esquece de deixar aí o seu joinha e o seu comentário. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos!